Olá, o deputado Domingos Brazão, o ex-deputado Domingos Brazão, preso nesse domingo pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, teve uma grande adversária ao longo da vida dele. Aqui, trata-se da ex-deputada também, deputada na época do Domingos Brazão, a jornalista radialista Cidia Campos, que durante anos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi a pessoa que mais denunciou Domingos Brazão. Eu convidei a Cidia Campos para conversar comigo sobre aqueles anos em que diversas vezes, várias vezes, ela ouviu ameaças do Domingos Brazão diretamente a ela, dizendo que ia matá-la. Ele falou publicamente isso na frente de outros deputados, falou para ela, e eles dois tinham uma rivalidade que em parte ficou folclórica até, mas que era muito mais grave do que aquele folclore. A Cidia, em vários momentos, ela achou realmente que ela ia ser morta pelo Brazão. Cidia Campos, obrigado por topar para conversar comigo. Eu imagino que você deva estar vivendo um momento único na sua vida, de ver, depois de tantos anos, um homem que você denunciou tanto, finalmente ser preso. Bom dia! Bom dia, Guilherme! A ficha não caiu direito ainda, porque eu já tinha perdido a esperança de ver o preso. Mas é um momento de esperança para mim, porque eu denunciei tantas vezes esse homem. Em todos os órgãos responsáveis por fiscalização, processo, eu fui a COAF, levei a vida dele inteira, inteira. E eles prometeram investigar, quando eu dei o CPF dele, apareceu na tela, o que eles já tinham e o que eu estava levando. E não aconteceu nada, nunca, ninguém se interessou em apurar aquilo que eu estava dizendo. Por que, Cidia? Por que você acha que o Brazão ficou tanto tempo impune e não foi preso? Eu não faço ideia, Guilherme, não faço ideia. Ele tinha um manto de proteção no Judiciário, no Ministério Público. Só pode ter sido... Eu não sei por que ele tinha esse manto de proteção, mas nada acontecia com o Brazão. E agora mesmo, se você... Eu tenho uma página... São 82 páginas da vida do Brazão. Eu sei cada placa de carro que ele tinha, cada telefone que ele mudava, a data de nascimento dele, da mulher, dos filhos, das amantes, de tudo. Eu fui levantando a vida dele, mas a parte que interessava, que era corrupção e assassinato, nunca ninguém apurou. Nunca ninguém apurou. Ele foi condenado uma vez, foi para a Água Santa, ficou preso lá pela morte de uma pessoa, que ele disse que foi em legítima defesa, não foi? Ele matou pelas costas. Vendo o inquérito, você vê que ele matou pelas costas. Essa pessoa, eu tenho o nome dele aqui, é Luiz Cláudio Xavier dos Reis. Ele estava com outro rapaz na moto e foi atingido, ele matou. Eu tenho para mim, e isso nunca foi investigado, é um crime sem autoria, que ele foi o autor da morte do Nélio Ferreira Nobre. O Nélio ia ao meu gabinete e dizia, e disse, eu estou te contando tudo isso, Cidinha, mas eu vou morrer. Eu sei que ele vai me matar. Eu falei isso no plenário. Eu fiz essa denúncia, não foi para a minha vizinha do lado, nem para uma tia velha. Eu fiz isso no plenário da Lérgia, eu disse que o Nélio ia ser morto e ele foi. Eu sei que o Brasão tinha uma vontade incrível de me matar. E que o que me defendeu dele foi exatamente eu ter falado que ele queria me matar. porque ele seria o primeiro suspeito, né? Então, eu não sei o que aconteceu com a Marielle e ele. Ele disse que não queria matar a Marielle, que não conhecia a Marielle. Eu não sei o que a Polícia Federal tem dele. Mas deve ser uma coisa tão grave e tão clara o envolvimento dele, porque denúncias contra ele já tinha de montão. Mas agora prenderam. Então, aconteceu alguma coisa mais grave. Ou mudança de governo. Ou mudança de governo. Você falou uma coisa muito importante aí, que são as... Desculpa, Pedro. Você falou uma coisa muito importante, que eu queria voltar, que são as várias mortes cuja autoria, cujas autorias, a gente tinha suspeita de que tivesse o Brasão por trás. Você citou dois casos. De certa maneira, então, essa prisão tem o potencial de elucidar a morte de muito mais gente do que da Marielle. Porque se agora a polícia conseguir avançar com o Domingos Brasão preso, em todos esses casos, que todos esses anos se suspeitou que ele estivesse por trás, será oportunidade de fazer justiça a essas pessoas também, né? É, tem que fazer uma decupagem na fística dele. Vem cá, morreu essa, essa, essa pessoa. Um namorado da irmã dele foi morto. E nunca se descobriu quem foi. Ele era um fascínora no poder. E ia progredindo, progredindo, progredindo cada vez. Eu não sei como ele não chegou à presidência da República. Tinha o perfil pra chegar. De tanto que ele queria o poder pra se livrar. Ele não tinha noção de culpa. Sabe aquele assassino serial killer? Que não tem noção de culpa. Vai matando, matando, mandando matar. Vão dizer que eu sou maluca. Mas ele tem nas costas muitos crimes que precisam ser apurados. Eu não sei por que... Cidinha... De repente, a Marielle ainda deu essa contribuição com a morte dela, infelizmente, coitada. De descobrir que ele era... Cidinha, como que começou a sua história... Cidinha, como que começou a sua história com o Brasão? Em que momento que você... Qual foi o primeiro momento que você enfrentou ele? E que vocês se tornaram esses adversários tão fortes, tão vementes? Olha, eu não sei, mas estava sendo votado alguma coisa na Lerge e ele se opôs ao meu voto de uma maneira muito grave. Ele era muito agressivo. Ele fingia ser bom moço, mas era muito agressivo. E eu digo, pera, esse cara não pode ser uma pessoa do bem. Ele não está contra o meu projeto. Ele está contra mim. Então, eu preciso saber mais dele. E comecei a investigar. E daí eu comecei a descobrir. E as pessoas, quando você faz a denúncia de alguém, sempre tem outra pessoa que sabe alguma coisa dele. Os desafetos do Brasão começaram a me procurar. E contar coisas. Como o Nélio, por exemplo. O Nélio foi lá na Lerge e contou um monte de coisa do Brasão. E disse, eu vou morrer, ele vai mandar me matar. E não deu outra. O Nélio foi morto. E assim eu fui fazendo um... Não é um doce, eu tenho o horror dessa palavra. Mas eu fui fazendo o histórico desse homem. Que já devia estar na cadeia há muito tempo. Ele é um bandido. Perigoso. E nunca ninguém ligou para isso. Ele passava por mim... Vamos assistir ao vídeo. Hein? Não, desculpa, desculpa. Conta essa parte aí, depois eu continuo. Ele passava por você e... Ele passava por mim e dizia, eu vou te matar, sua filha da puta. Toda vez que me encontrava, que não tivesse ninguém que pudesse ouvir, para eu ouvir, ele falava, eu vou te matar. Era um prazer dele ameaçar pessoas. E eu chegava e contava, eu dizia. E as pessoas têm dificuldade de acreditar naquilo que você diz quando é muito violento. Porque dá trabalho. Acreditar dá trabalho. Acredita numa denúncia, você vai ter que trabalhar para ajudar a pessoa que está denunciando. E isso dá trabalho. Todo mundo vai levando na brincadeira. Eu fui à COAF, isso me indigna. Eu paguei uma passagem, fui à Brasília, com o meu assessor Voltaire, e fomos lá. E levei a vida, o histórico de roubalheira dele, porque a COAF investiga isso. E a COAF não fez nada. Eu entreguei no Ministério Público do Rio um monte de denúncias contra o brasão. Ninguém fez nada. Então, que bom que fizeram a COAF. Agora, infeliz, se tivessem acreditado naquilo que eu disse, talvez a Marielle estivesse viva. Mas ninguém acreditou que ele era capaz de matar. Até que ele matou. Então, é isso. O Brasil vive num mundo da fantasia. da realidade virtual. E eu fico... Cidia, vamos assistir a um vídeo que eu separei aqui, que é um vídeo histórico, que foi quando você foi ao microfone da Assembleia Legislativa e você denunciou uma das mais graves ameaças que o brasão fez contra você. Vamos assistir ao vídeo, depois eu vou te pedir para comentar. Lucas, toca aí, por favor. Hoje, nesta casa, eu fui humilhada na presença de todos os deputados na sala de Vossa Excelência da Presidência da Casa. O deputado Domingos Brasão, eu gostaria que se cortasse o som do que eu vou reproduzir que ele disse a meu respeito. Por favor. A presidência determina que sejam cortadas as notas taquigráficas. E o som da televisão também. E determina que a televisão, nesse momento, pare de transmitir. Isto aconteceu no ambiente da casa. Eu não tinha nominado ninguém, eu não tinha agredido ninguém, eu tinha feito duas propostas legislativas quando fui agredida dessa maneira. eu quero dizer a Vossa Excelência que eu ainda tenho a capacidade de me chocar. porque cada um sabe da sua história. Cada um sabe de si mais do que dos outros. A minha vida está aí para todo mundo julgar. Nunca fui processada por qualquer crime que não fosse de opinião, palavra e voto. Nunca. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me senti muito não só humilhada, eu me senti muito envergonhada por não ter nenhum homem nesta casa que tivesse dado a ele a resposta que ele merecia. Ele merecia um soco na cara e ele encararia isso com naturalidade porque ele mesmo diz que mata e que atualmente não está matando puta porque senão eu seria sua vítima de profissional. sai o som da gravação. Cidinha, conta para a gente o que foi isso? O que ele falou para você? Em que momento? Explica essa história para a gente, por favor. É o seguinte, a gente estava votando um projeto e eu fiz duas emendas, era projeto de corrupção para conter corrupção e eu disse que os deputados que fossem denunciados por corrupção teriam que ser afastados não por roubar naquele mandato mas por qualquer mandato, ou seja, roubou no mandato anterior é afastado. Eu fiz essa emenda e ele ficou pau da vida com isso. isso o atingiria na alma porque ele vinha roubando a vários mandatos e estava legalizando a vida fiscal dele e chegou um ponto que ele roubou tanto que ele precisava legalizar aquele roubo todo e daí ele estava fazendo isso e esse projeto que eu, essa emenda que eu botava no projeto o incluía porque alcançava qualquer mandato de deputado ele teria que responder por isso com o afastamento. Ele ficou irado alguém foi contar para ele porque nem na sala ele estava e ele entrou na sala do Paulo Melo que era o presidente da Leste e foi para cima de mim me xingando um monte acho que tinha 17, 20 deputados ali e ele foi me xingando me ofendendo e eu quieta eu não disse nada eu só disse você é um bandido e é preciso que essa casa saiba que você é um bandido e ele foi ele só não me e daí o presidente da casa saiu da sala ao invés de me proteger foi embora nenhum deputado foi lá e disse para com isso porque isso é uma agressão que não se pode fazer a nenhuma mulher entendeu? O que ele me disse não pode se dizer a nenhuma mulher e daí eu fiquei sozinha naquele tempo fiquei sozinha no plenário e depois ele foi lá e me chamou de excelência quando ele foi responder aquilo que eu estava contando ele disse excelência daí eu fiquei louca porque ele tinha capaz de me xingar de tudo e para os eleitores ele era respeitoso me chamava de excelência foi isso que aconteceu nessa gravação aí a cara de pau dele qual foi a a reação fez essa denúncia fez essa denúncia no plenário da assembleia e o que aconteceu o brasão foi caçado os deputados tentaram caçar ele o que aconteceu com ele nada não aconteceu nada ele fez isso na frente de todos os deputados é uma quebra de decoro imperdoável e ninguém fez nada ninguém entrou as mulheres do plenário algumas me defenderam como a Clarissa garotinho a enfermeira Rejane e só e ficou nessa defesa de palanque esse negócio de fundo a senhora tem alguma coisa contra ele o que é nós vamos investigar para caçá-lo nada ele era muito apadrinhado na lege ele era muito protegido então ficou por isso mesmo aliás tudo que eu falei do brasão ficou por isso mesmo até que ele matou a Marielle Cidinha não tem como um homem como Domingos de brasão ter ficado impune todos esses anos sem a conivência dos deputados colegas dele com as suas exceções obviamente você foi uma exceção o Marcelo Freixo foi uma exceção diversos outros foram exceções mas o conjunto foi conivente ele ele foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas pelo Sérgio Cabral não tem como ele ter ficado esses anos todos impune sem a conivência do Judiciário do Ministério Público que não investigaram ele você contou agora você veio a Brasília você foi ao órgão que investiga a lavagem de dinheiro o COAF e ele não foi investigado o que que o que que uma história como essa do brasão diz sobre o Rio de Janeiro sobre o nosso Rio de Janeiro porque como o brasão a gente sabe existem vários outros né Cidinha infelizmente o brasão ele ele não é o único político corrupto envolvido com assassinato com milícia tem muito no Rio e essas pessoas elas estão aí elas vão ficando e a impressão que eu tenho é que é uma coisa que não incomoda o Ministério Público e o Judiciário do Rio o que que você acha sobre isso? eu acho que é isso eles não se incomodam com isso às vezes procuram uma bobagemzinha na vida de uma pessoa para denunciá-la mas quando tem um assassino desse denunciado por uma deputada dizendo que ele tinha feito um monte de coisa ninguém foi investigar é eu fico pensando você vê no dia que ele foi nomeado para o Tribunal de Contas eu fui falar com o Pissiani Pissiani você vai botar esse bandido porque o Pissiani tinha ido junto com a Graça Matos e a mesa diretora da Alerj fazer me acompanhar numa denúncia que eu estava fazendo contra ele no Ministério Público nós fomos juntos eles foram me dar apoio o Pissiani a Graça Matos foram me dar apoio daí o Pissiani sugere o nome dele para ir para o Tribunal de Contas eu não entendi nada e eu falei para o Pissiani Pissiani o brasão no Tribunal de Contas por que você fez isso? e o Pissiani disse para me livrar dele então o objetivo era tirar o brasão da Alerj fosse para a presidência da República não interessava era tirá-lo de lá e não desmascará-lo não dizer olha ele é bandido ele fez isso isso e isso entende? então foi isso que o Pissiani me disse eu quis tirá-lo daqui eu quero que ele vá embora daqui e ele foi para quem não é do Rio de Janeiro uma explicação aqui importante para as pessoas entenderem o Pissiani que esse dia está falando é o Jorge Pissiani que foi um dos políticos mais poderosos do Rio de Janeiro foi presidente da Assembleia Legislativa em diversas ocasiões ele era do PMDB o partido que foi o partido mais forte do Estado durante quase duas décadas era o partido do Sérgio Cabral do Luiz Fernando Pesão ambos governadores do Rio e o Jorge Pissiani era acho que até mais poderoso que o Sérgio Cabral né Cidinha ou tão poderoso quanto o Sérgio Cabral ele não foi governador mas ele sempre foi o principal nome da Assembleia Legislativa enquanto ele esteve vivo praticamente mesmo quando ele não era o presidente quando o presidente era o Paulo Mello também do PMDB aliado do Pissiani o Pissiani era o mais poderoso e o Domingos Brasão era do PMDB isso que é uma loucura né você vê você está contando que o Pissiani quis se livrar do Domingos Brasão colocou ele no no Tribunal de Contas pediu ao Cabral para que nomeasse ele e mesmo assim quer dizer não queria pelo que você está contando não queria ele ali na LERJ e eram todos do mesmo partido você acha que hoje enfim hoje o PMDB aquele grupo todo não é mais o que era a Lava Jato desarticulou aquilo tudo o grupo que está no comando da Assembleia Legislativa é outro grupo teve uma mudança de partidária há quem diga até que a Assembleia Legislativa hoje está ainda pior representada do que era naquele momento mas você acha que a prisão do Domingos Brasão ela abre a oportunidade para haver uma limpeza na política do Rio de Janeiro ou isso é ingenuidade e a gente ainda está muito longe de ver uma limpeza na política do Rio de Janeiro eu acho que não vai acontecer assim de uma só vez isso é um processo é preciso colocar na presidência eu nem sei quem é o presidente da LERJ hoje é preciso colocar na presidência Bacelar é precisa colocar na presidência da LERJ tá pessoas que não participem dessas coisas que não apoiem esse tipo de comportamento que enfrentem esse tipo de comportamento pessoas corajosas todo mundo tinha um medo do do Brasão falavam dele todo mundo esse não esse não esse é matador sabiam que ele era matador mas ninguém fazia nada a história não ficava pra mim só a história era pública todo mundo comentava que ele era matador mas ninguém tinha coragem de falar nada de fazer nada então é preciso o eleitor também escolher quem vai botar ali ninguém chega lá de graça chega com voto e daí chega com voto e esquece que chegou lá com voto e só pensa nele no seu benefício pessoal então é preciso fazer uma faxina na política do Rio de Janeiro é preciso limpar eu não sei como anda hoje a lérge você diz que tem gente que ainda acha que está pior do que era antes é impossível isso meu Deus do céu é impossível que esteja pior do que na época do brasão então Cidinha eu 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 soube de uma de uma coisa que o Domingo de Brasão falava é sobre a relação de vocês e o ódio mútuo que um tinha pelo outro eu queria te perguntar ele certa vez falou pra uma pessoa que uma coisa assim eu sei que ela ela tem uma arma eu sei que ela anda armada pra se proteger de mim e é bom que ela tenha cuidado com essa arma porque se algum dia eu passar por ela e eu ver essa arma eu puxo essa arma e eu mato ela você andava armada pra se defender no brasão? ah eu eu nesse período andei armada eu tinha porte de arma eu andava armada e atiro muito bem mas é o último recurso isso não aconselho a ninguém porque ninguém enfrenta ele é uma gangue a família dele é uma gangue meu Deus do céu eu andava porque pensei eu vou morrer atirando mas eu não não é isso que resolve a política se resolve com política não é com tiro eu era muito ingênua de achar que eu podia ah ele vai chegar perto de mim eu dou um tiro nele pronto e acabou não é assim é bobagem isso a gente tem que resolver a política com política e começa no voto é preciso as pessoas entenderem a importância do seu voto quem é que vota num bandido desse você sabe que uma vez eu tava numa cabeleireira e a manicure me disse ela sabia da minha briga com o brasão né ela disse ah eu gosto dele na festa que eu faço lá pra uma instituição ele manda o bolo ele manda o salgadinho ela gostava dele pelo salgadinho que ele mandava ela não tinha noção do que é o voto da importância do voto aceita o salgadinho mas não vota nele porra Cidinha uma coisa você conheceu a Marielle Franco? não não conheci não conheci não só ouvi quando ela foi morta e o nome do Domingos Brasão ainda em 2018 surgiu pela primeira vez na investigação você ficou sabendo você achava já naquele momento que o Domingos Brasão podia ter a ver com a morte da Marielle? eu tinha certeza quando apareceu o nome dele na investigação eu não lembro mais qual foi a razão eu disse é ele porque não tinha ninguém e se ele sair da prisão ele vai continuar matando não tinha ninguém mais perigoso no estado do Rio de Janeiro do que ele e se apareceu o nome dele na investigação ali não tinha ninguém pior do que ele era ele desculpa Oi agora é muito oi você está no ar eu estou te ouvindo Cidinha agora é muito é muito impressionante a gente ver o tamanho que a família ganhou porque ontem foi preso o Domingos Brasão o irmão dele que na época que você era deputada com o Domingos Brasão o Chiquinho Brasão ainda não tinha importância que ele ganharia e eles tem outro irmão ainda que está na política também que não foi preso ontem é você acha que a família acabou com eles presos ou eles continuam poderosos mesmo presos ah isso eu não sei Guilherme isso eu não sei porque não depende só dele ser bandido depende do poder público deixar que eles continuem agindo prenderam dois se for preciso prende três prende quatro prende a família inteira quem tiver envolvido no crime entendeu ele é dissimulado eu 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 tenho esperança eu não tinha mais esperança de ver o preso mas ontem de alguma maneira eu voltei a acreditar que vale a pena eu estou denunciando esse homem desde 2004 e não acontecia nada até que aconteceu pena que custou a vida de uma pessoa da Marielle que se tornou um caso de interesse internacional e daí a investigação não parou porque se fosse outra pessoa talvez parasse eu não sei porque a Marielle ela não era uma pessoa de conhecimento público ela não era famosa ela não era nada era uma vereadora né então eu se não fosse a morte da Marielle se não se o povo não tornasse a Marielle um caso para ser investigado foi o povo que fez a polícia se coçar e correr atrás dos matadores da Marielle não foi ninguém não não foi ninguém nenhum delegado nada o delegado esse delegado que foi preso como é que é o nome dele Rivaldo não saia do meu gabinete com aquela cara de bom moço que ele tem ele não saia do meu gabinete deputada ele estava querendo colher informações do que eu sabia para proteger o brasão como é que isso é muito importante o Rivaldo o Rivaldo ele quando ele foi preso ontem porque ele como chefe da polícia civil há uma série de indícios de que ele obstruiu a investigação e impediu que a investigação acontecesse o que você está revelando então é que mesmo muito antes da Marielle ser assassinada o Rivaldo ele já colhia informações sobre o brasão é isso? é isso ele ia no meu gabinete deputada se precisar de ajuda eu estou aqui eu posso o que ele era naquele tempo? ele era chefe da inteligência chefe da inteligência eu nem sabia então subchefe subchefe no período que eu denunciei quem estava me dizendo? do Nério do Nério do Nério Ferreira Nobre ele era o chefe de inteligência e o chefe de inteligência ia no gabinete tinha uma modesta deputada que não tem obrigação de investigar nada e pedir informações de um cara que era um bandido notório e a idiota que muitas vezes contou coisas para ele eu não sabia que ele estava envolvido eu não sabia que ele era bandido eu achava que ele era um delegado sério veja você assim como a família da Marielle achava que ele era confiável eu também achei mas não era estava envolvido com o brasão imagina eu contando coisas para ele da vida do brasão e ele se com as informações que eu tinha defendia o brasão que era o bandido protegido por ele é uma coisa de louco isso Cidinha você se emocionou agora há pouco eu imagino que ontem quando você acordou e você viu que o brasão estava sendo preso tinha sido preso você também deve ter se emocionado como é que foi o dia de ontem para você o que você sentiu nesse domingo sabe aquela sensação de missão cumprida eu tive essa sensação finalmente aconteceu alguma coisa com esse homem eu não estou mais só tem gente que investigou a vida dele e que está do meu lado então foi essa sensação que eu tive eu fiquei muito mexida ontem quando eu vi ele descendo do avião é avião da polícia federal aquela coisa imponente da polícia nossa ele descendo a escada e eu achei poxa vida eu tenho parte nessa história muito bom Cidinha Campos muito obrigado pelo seu tempo pela gentileza de conectar nessa segunda-feira de manhã comigo aqui no Guilherme Amado Entrevista foi um grande prazer te reencontrar depois de todos esses anos a gente se conheceu para quem não sabe eu e Cidinha eu como repórter do jornal Extra no Rio de Janeiro ela deputada e ela é uma empenhada deputada que investigava vários políticos corruptos no Rio eu como jornalista início de carreira ela me passou muita informação eu publiquei muita investigação que ela estava fazendo e a Cidinha é o tipo de pessoa é o tipo de política que a gente nós jornalistas a gente muitas vezes a gente precisa conversar e precisa da confiança e da colaboração deles e eles das nossas para que a gente consiga que as reportagens que a gente faz repercutam vão à frente eles cobrem como políticos as pessoas que a gente está denunciando e nós publiquemos e divulguemos o que eles políticos sérios também estão investigando a gente precisava ter mais políticos sérios como a Cidinha Campos ela hoje está aposentada né Cidinha você não pretende voltar à política não Cidinha? não eu estou feliz aqui da minha vida eu tenho meu programa de rádio que me deixo em contato diariamente com a população eu estou feliz assim às vezes me dá raiva da vontade a primeira vez que eu me candidatei foi por raiva está começando a me dar raiva de novo sei lá acabo voltando então Cidinha Campos muito obrigado bom dia bom trabalho para você sei lá um beijo meu amor um beijo para você bom trabalho e vamos continuar na expectativa de que as coisas aconteçam com mais celeridade que as pessoas se interessem eu não sou maluca eu não sou maluca eu ia para o plenário e dizer ele fez isso isso nunca ninguém ligou eu procurei o Ministério Público procurei eu ia a todos os lugares levar o que eu tinha ninguém se interessava por isso finalmente ele está preso que bom para o Rio de Janeiro que ele está preso tomara que fique lá bastante tempo tomara eu espero que ele responda por tudo que ele fez está certo Cidinha obrigado bom dia a você que acompanhou essa entrevista muito obrigado pela audiência fique ligado no metropolis.com barra Guilherme Amado a gente está fazendo uma cobertura bastante atenta do caso Marielle eu e minha equipe João Pedro de Campos a Bruna Lima Eduardo Barreto a gente está lendo todo o material com muita atenção novamente ontem já tínhamos nos debruçado sobre todos os documentos que foram revelados hoje vamos continuar procurando algumas pessoas tentando avançar na investigação ainda tem algumas coisas sem resposta de detalhes e principalmente tentar descobrir a extensão de pessoas até onde houve participação de autoridades de diversos tipos de pessoas no acobertamento desse crime na ajuda para que esse crime demorasse tanto tempo a ser solucionado vamos seguir na coluna vamos seguir com a sua audiência que isso é o que mais importa bom dia muito obrigado e vamos nessa